Seja bem-vindo a esse vídeo. O melhor lugar para a Vaniele é estar em Tucuruí. Até porque algumas pessoas falaram que a Vaniele tem que voltar para a terra dela. Não é assim. A Vaniele tem que ficar na cidade de Tucuruí. É o melhor lugar para que a Vaniele possa prosperar na sua vida. Gente, a Vaniele jamais deve voltar para a cidade a qual ela estava. Até porque na cidade que ela estava é um lugar muito ruim para emprego. E a gente sabe o período de sofrimento que foi da Vaniele naquele lugar. Mas olha só. O melhor lugar para a Vaniele estar é na cidade de Tucuruí. E a mesma disse que não vai embora da cidade de Tucuruí. Pois Tucuruí agora passou a ser a terra dela. O local melhor para ela viver. E dessa forma eu e você também acredita que o melhor lugar sim é Tucuruí. Para Vaniele viver com a sua família. Até porque logo em breve a gente acredita que o Eliseu talvez traga aí uma melhora para a vida dela. Inclusive já está trazendo essa melhora. Mas quando eu falo de melhora seja um emprego ou algo do tipo assim. Então se você também acredita que... Assim como a gente acredita que o melhor lugar para a Vaniele estar é Tucuruí. Comente aqui abaixo se está certo. Mas Tucuruí agora passou a ser a cidade do coração da Vaniele. E Tucuruí é um local muito bom. Cidade muito legal. E assim a Vaniele está amando estar na cidade de Tucuruí. Então se você também acredita, deixe aqui a sua opinião. Tá certo? Fico por aqui. Até o próximo vídeo.